Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baroni mais uma vez. Eu venho aqui falar com vocês sobre fundos imobiliários. E hoje, qual é a relação de fundos imobiliários com a economia? Muita gente fica preocupada. E se tiver recessão? E se a gente não crescer? Como é que fica tudo isso? Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão histórica do comportamento dos fundos imobiliários, do IFIX, mais precisamente, em relação ao PIB, que é a capacidade de um país produzir riqueza. E eu sempre falo que o investidor, via de regra, ele compara os fundos imobiliários com juros, com a Selic, ou mesmo com juros futuros. Eu acho que tudo bem, eu acho que faz parte da percepção dos investidores. Nós temos quase 2 milhões de investidores. É muito difícil você dizer qual é o certo ou errado, qual é a condução correta ou errada por parte de 2 milhões de pessoas. Mas eu quero trazer aqui uma visão um pouco diferente de algo que eu falei recentemente, em uma live, inclusive, e algumas pessoas voltaram a me perguntar sobre isso. Então, olhando para frente, olhando para 2023, o que eu devo observar com relação aos fundos imobiliários? Então, eu quero dividir os fundos imobiliários aqui em dois grandes momentos, futuros. O primeiro momento futuro, o pior, que seria você ter uma dificuldade fiscal, você não conseguir baixar juros, você não ter a capacidade dos participantes do mercado, dos players de mercado, baixarem os juros futuros. Os empresários, as pessoas que realmente desenvolvem o país, os trabalhadores, as pessoas que geram riqueza para o país, elas não conseguirem aumentar a sua renda, não conseguirem gerar emprego, isso invariavelmente vai impactar o quê? Na economia, ao impactar na economia, você vai ter um PIB mais magrinho e, possivelmente, uma recessão, e depois você entra num ciclo muito ruim do ponto de vista econômico. Já num outro cenário, você pode ter um fiscal mais controlado, que automaticamente vai fazer com que você desenvolva políticas econômicas, macroeconômicas ajustadas, você vai ter as pessoas mais confiantes, os empresários mais confiantes, isso vai fazer com que as pessoas continuem contratando, expandindo as suas áreas, os juros, naturalmente, vão começar a cair, os juros futuros talvez até caia antes do juros selic, e isso vai fazer o quê? O impacto positivo na economia. Por que eu digo que são dois caminhos e a gente tem que sempre acompanhar e entender que uma economia forte faz com que fundos imobiliários também fiquem fortes? Uma economia fraca vai impactar nos fundos imobiliários. Talvez isso não impacte tanto assim no curto prazo, talvez você demore um pouquinho para perceber, mas quando você olha no longo prazo, olha que gráfico interessante que eu quero trazer aqui, nesse instante, para vocês. Muito bacana vocês olharem. É o IFIX e o PIB, né? Ou seja, pegando desde 2010, lá se vão 12 anos, o IFIX crescendo, olha como é que é o comportamento do PIB. Então, em momentos que você tem um PIB mais de lado, como a gente teve ali em 2012, até 2015, 2016, você percebe que os fundos imobiliários também ficam de lado. Quando você vê alguma queda no PIB, você percebe que os fundos imobiliários, ou eles caem também, ou eles não sobem muito, ou eles têm ali um movimento de pressão para baixo. Da mesma forma, quando você tem uma aceleração do PIB, você sente mais confiança e automaticamente o resultado no fundo imobiliário também aparece. E por que? Não tem muito segredo isso. Por que isso acontece? Mais riqueza, as empresas contratam mais, as empresas querem expandir as suas áreas, as pessoas vão mais aos shoppings, consomem mais, demandam mais consumo em supermercados, demandam mais acesso à economia, ou seja, os empresários se sentem mais confiantes em investir mais, em contratar mais, e essas pessoas, esses empresários, precisam de espaço. E aí é onde entra o fundo imobiliário. O inverso é verdadeiro. Se você tem um enfraquecimento na economia, o PIB vai ficando para baixo, as empresas vão diminuindo os seus investimentos, as empresas vão devolvendo áreas, ou deixando de expandir. Ou seja, é muito importante que todos vocês olhem bem para esse gráfico e entendam que, embora os investidores, esses 2 milhões de investidores, comparam muito o fundo imobiliário com juros, e não tem nada errado disso, não tem nada errado mesmo. Compara com o spread de NTNB, faz uma comparação ali com os títulos negociados, IPCA+, tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas nunca deixe de colocar no seu radar que o que de fato vai impactar a saúde dos fundos imobiliários é o PIB. Ou seja, o país precisa continuar crescendo, nós precisamos entender que gerar riqueza é importante e os fundos imobiliários são e serão, na minha opinião, protagonistas nesse processo. A gente sabe que as empresas precisam desalavancar os seus balanços, precisam levar ativos para o mercado e os fundos imobiliários financiam esse processo de crescimento. Então, uma coisa está muito conectada na outra. Talvez, pelo fato dos fundos imobiliários ainda não serem tão relevantes dentro da nossa economia, afinal de contas, o fundo imobiliário hoje é 180 bilhões de reais, 190 bilhões. No dia que nós formos trilhão de reais, eu tenho absoluta convicção de que a gente vai estar ainda mais correlacionado com a macroeconomia, com o PIB, com a geração de riqueza. Então, é muito importante que todos vocês entendam isso. Não quero aqui dizer se teremos recessão em 2023, não quero aqui dizer se teremos crescimento em 2023, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um ângulo de que qual é a importância de vocês acompanharem os resultados macroeconômicos frente ao impacto nos fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado desse gráfico. Mais uma vez, lembro de acessar o material disponível aqui embaixo, que o pessoal da SUMO sempre deixa alguma coisinha para vocês baixarem. Quero lembrar também de vocês compartilharem com os amigos, dar aquele joinha e assinar o nosso canal. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.